Música nova, música do meu sanfonelo, rei! Fica, fica, fica comigo, fica, fica Beijar, beijar é muito bom Sobe o chão! Alô, Luciano! Alô, meu patrão, jovas! Alô, negão! Alô, é Dilma, que é bem grosso! Lá vem o fura-olho, não pode me ver com ninguém Se tô de papo com a morena, ele se mete também Se tô de papo com a lourinha, ele se mete e vem Só sai daqui fura-olho, vai dar uma volta por aí Desgruda logo do meu pé, senão eu não pego ninguém Só sai daqui fura-olho, vai dar uma volta por aí Desgruda logo do meu pé, senão eu não pego ninguém Fica, fica, fica comigo Fica, fica, beijar, beijar é muito bom Fica, fica, fica comigo Fica, fica, beijar, beijar é muito bom Lá vem o fura-olho Não pode me ver com ninguém Se tô de papo com a morena, ele se mete também Se tô de papo com a lourinha, ele se mete e vem Sai, sai daqui fura-olho, vai dar uma volta por aí Desgruda logo do meu pé, senão eu não pego ninguém Sai, sai daqui fura-olho, vai dar uma volta por aí Desgruda logo do meu pé, senão eu não pego ninguém Fica, 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 fica comigo Fica, fica, beijar, beijar é muito bom Fica, fica, fica comigo Fica, fica, beijar Eu quero ver só vocês comigo, vai! Fica, fica, fica comigo Fica, fica, beijar, beijar é muito bom Fica, 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 fica comigo Fica, fica, beijar, beijar é muito bom Show! Oh, mata leão, meu irmão! Show! Para a picanga! Nessa história, hein, picanga! Quem gostou faz barulho!